Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se vocês tivessem a oportunidade de ficarem pequenininhos, desse tamanhozinho assim, pra ajudar o planeta e no processo ficarem milionários, vocês fariam isso? Essa é justamente a premissa de Pequena Grande Vida, que de longe tem uma premissa muito bacana sobre abordar essa questão de você observar a vida por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista. Pensando nesse sentido, parece um roteiro que poderia ter saído da cabeça do Charlie Kaufman, que é um roteirista que escreveu O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que escreveu Quero Ser John Malkovich, que escreveu e dirigiu Anomaliza. E pra ser bem sincero, se Pequena Grande Vida tivesse sido escrito por ele, seria bem mais down. Eu citei o Kaufman justamente porque se esse roteiro fosse escrito por ele, teria um norte narrativo, teria um gênero específico a ser abordado, que funcionaria muito bem. Só que a grande questão é que o roteirista barra diretor desse filme, que é o Alexander Payne, ele não sabe nem um pouco o que exatamente ele quer contar. A começar pelo gênero desse filme. Ele começa como comédia, ele vira um drama humanitário, ele acaba tendo flertes com crítica social foda, com romance, e termina como um filme apocalíptico. Só que em nenhum desses gêneros, ele se encaixa perfeitamente, ou se aprofunda nesse gênero. Ele fica orbitando entre um e outro, e no final das contas, você não se importa que ele pertença a nenhum desses. Mas a salada de frutas não está reservada somente à escolha do gênero, mas também ao roteiro do filme. O Payne não sabe o que fazer, ele não tem um propósito narrativo com esse filme. Diversos personagens são colocados dentro dessa história sem grande utilidade. Eles estão lá somente para, primeiro, acrescentar subtramas totalmente desnecessárias, e segundo, para assumirem da mesma forma com que apareceram e você não se importar com eles. A parte da mãe, a parte da esposa, a parte do melhor amigo, são vários momentos que esse filme tem que pouco acrescentam para o desenvolvimento da narrativa, ou para o desenvolvimento do personagem principal. Novamente, você não se importa com nenhum desses personagens, ou com a história que está sendo contada. É um filme, no geral, que você pouco se importa, já que eu repeti tanto essa palavra até agora. Você simplesmente sempre esperando que você vai ver um filme de comédia, que é meio que como ele é vendido, só que, na real, ele fica orbitando justamente drama humanitário, crítica social foda, romance, e você não se importa nem com aquela história, nem com aqueles personagens, com nada dentro desse filme. A premissa, por si só, nossa, que premissa maneira! Mas se você não tem o mínimo de tato para explorar essa premissa como ela pede, como que você vai querer que o espectador se importe com o que você está querendo contar? E o mais bizarro de tudo é que a questão de você ver a perspectiva de alguém de 30 centímetros poderia ser interessante, poderia ser engraçada, só que chega um determinado momento desse filme que nem mais nisso você está pensando. Fica tudo muito normal, muito batido. brincar com a perspectiva não é mais importante dentro do filme. É só besta. Mas eu vou falar um ponto positivo dentro desse ovo de Páscoa gigante de merda, que é justamente o Matt Damon. Eu curto ele, ele manda bem na maioria dos filmes que ele faz. E aqui ele consegue mandar bem, sendo esse personagem principal apático, bananão, que vive somente em função de agradar as outras pessoas, de realizar o desejo das outras pessoas, e nunca os dele. Nesse sentido, o Matt Damon consegue fazer esse sujeito apático, esse zero à esquerda, que você se importa meio que minimamente com ele. Isso ele manda bem. Pequena Grande Vida é um filme que poderia ser justamente pequeno para falar sobre o grandioso, falar sobre a vida. Você vê a vida por uma outra perspectiva, já que a premissa é excelente. Só que a execução é extremamente falha. Ele coloca vários personagens, subtramas que não acrescentam em nada. O ritmo desse filme é doloroso, porque ele tem quase suas duas horas, até menos, deve ter uma hora e quarenta mais ou menos. Só que assistindo, você pensa que esse filme tem no mínimo duas horas e meia, porque ele nunca acaba. E é isso. Pegando a Grande Vida, poderia ser simples para falar sobre o grandioso, mas no final ele tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, e deixa tudo escorrer pelas mãos pequenininhas que ele tem. E é isso. Vocês assistiram Pequena Grande Vida, ficaram afim de ver? Qual o filme favorito de vocês do Matt Damon? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não fizeram isso, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo, e me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui, que lá a gente conversa mais de pertinho, eu troco ideia com vocês, e eu aviso lá quando está saindo vídeo novo, que é coisa que nem sempre que o YouTube está fazendo por aqui, então fiquem de olho, cliquem no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, gente. Tchauzinho!